...fazendo sucesso há algum tempo. Agora eles estão lançando a O Impossível, que já está em segundo lugar. Devem cantar daqui a pouco. Muito bem. Obrigado. Sejam bem-vindos. Quem vai agora? Joelma? Vem cá, Joelma. Vamos começar aqui. Vem cá. Joelma. Joelma é cada vez mais bonita. Ela sempre... Hoje ela está vestida de astronauta. Hoje ela está vestida de astronauta. Astronauta hoje. Vixe! Obrigada, meninas. Olha o sapato. É, velho. Chique, hein? Está bonita. Você casou de novo? Não, estou solteira. Mas eu estou apaixonada. Por mim, gente. Estando apaixonada, já não está mais solteira. Eu tenho mais tempo para mim. Estou me cuidando mais. Está funcionando? Está funcionando. Está funcionando. Por que nós vamos cantar? Voando para o Pará, não é isso? Voando para o Pará? Você não veio de lá? Hã? Você não veio de lá? Veio de lá. Você voltava lá? Só umas férias. Aí eu volto para cá de novo. Voando para o Pará. Vai lá. Eu vou tomar um tacacu, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem. O tempo voando para o Pará. O tempo voou amanhã. O tempo voou amanhã. Ficar bem à vontade E matar minha saudade Eu vou Na estação dançada Eu vou Eu vou Lá no balcão das caças Com o sorte do presépio E depois do ponte do açaí Simbora! Eu vou tomar o tapacá Dançar, curtir, pintar de boa Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar o tapacá Dançar, curtir, pintar de boa Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo voa Chegou o Mediterrâneo Chegou o Mediterrâneo voando pro Pará O tempo direto ao ver o peso Apurar meu paladar E matar minha saudade Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vou sair da noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou Lá no balcão das caças Eu vou O forte do presépio E depois do ponte do ponte Simbora! Eu vou Tomar o tapacá O que é isso, meu bebê? Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou Tomar o tapacá Dançar, curtir, pintar de boa Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou Tomar o tapacá Dançar, curtir, pintar de boa Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo voa Ratinho do Perreza! Essa é a raça! Joel, irmão! Ó que imagem! Essa imagem aí O diretor manda pra ela Pra ela fazer um pôster Você nunca viu Imagem tão bonita Imagem linda Ficou no final ali Obrigada O que é o tapacá? Tapacá é tipo uma sopa Tipo uma sopa Ué! Para de gritar Eu vou meter essa patada aqui O que é o tapacá? Tapacá é tipo uma sopa Que você serve na cuia Mas o que é? Sopa de que? É Ela é feita de tapioca Tapacá Sabe aquela tapioca que faz a tapiofinha? Eu vou falar de tapacá É goma Ela é feita de tapacá Você tem que se meter no... Não te chamei no assunto Não te chamei no assunto Foi mal Não foi mal Perguntei? A sua... Você e o teu irmão Teu irmão é educadinho Bacana, legal Você é intrometido Você devia ser daquele fico Você devia ser daquele fico O pai tinha que bater todo dia Como é que você aceita? Não conheço Pois é É feito de... Mandioca Ignorante De tacacá Goma de tapioca Ah, de mandioca É goma Goma? É goma Aquela que faz a tapioquinha? Sim Aí você coloca na água É E faz um caldo Aí coloca o tucupi Que também tira da mandioca Tucupi é outra coisa? É, tucupi é outra coisa Também feito... É... Colhido da mandioca É o caldo Caldo da mandioca Já tive o prazer de comer Você não comeu Eu fiquei inventando história É arroz, feijão e mandioca E ovo Eu tenho a liberdade de brincar com o Edson Porque eu sou um grande amigo do Edson Tenho muita liberdade com ele Por isso que eu brinco com ele É levar jambu Aquele que você come Que ela fica a boca adormecida Eu sou louco pra comer tacacá É Aqui em São Paulo não tem E camarão Aqui em São Paulo não tem tacacá Ó, gente, pra tirar a ressaca Levanta até defunto Aqui em São Paulo tem algum lugar Que vende tacacá? Galera que gosta de tomar demais Você sabe fazer tacacá? Sim A próxima vez que você é... Você vai fazer um tacacá Passo Passo Se você autorizar Nós vamos na sua casa Filmar você fazendo tacacá Eu moro em Goiânia Qual é o problema? Tem avião? Vixe Fechado Não, você vai vir Ó, verdade Eu quero ver fazer o tal de tacacá Eu vejo tanto falar no tacacá Vá tapar Eu fui comer o tal de vá tapar Ah, meu Deus Estourou minha morroide Então Vixe Vá tapar Eu não vou mais Daqui a pouco tem mais, Joel Agora quem vem aqui Edson, vem pra cá Vem cá, Edson Vem cá Vem cá, Hudson Vem pra cá Hudson Pode trazer a guitarra se quiser Vem cá Vem cá